A CIDADE NO BRASIL ZYH 604-560AM Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte A Rádio do Povo Uma emissora do grupo Adelmo Aquino de Comunicação Direção Norma Aquino Carime Aquino Chico Adelmo e Chico Pequeno Direção Geral Adelmo Aquino Começa agora na Rádio Educadora Jaguaribana O programa Jornal da Educadora Jornal da Educadora Apresentação Richard Leitão Jornal da Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte Legenda Adriana Zanotto 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 Atenção! Momento de informação com Robert Gilson Silva Legenda Adriana Zanotto Atenção! Momento de informação com Robert Gilson Silva Chegando! 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 E aqui estou! Muito bom dia, limoeiro! Vale do Jaguarim, Ceará, Nordeste e Brasil! Por que não, meu planeta Terra, não é isso? Quinta-feira, hoje é 28 de março. É as águas de março fechando o verão. É isso aí, gente. A partir de agora, mais uma edição do Jornal da Educadora. Trazendo as maiores informações, a rádio mais sintonizada no Vale e no Estado, no interior do Estado do Ceará. TV e no Facebook e no YouTube. É isso aí. É isso aí. Você pode estar no Google e vai direto no YouTube e também no Facebook. Hoje, na quinta-feira, né? Semana Santa, Semana Abençoada. E a gente vai trazer aqui, onde vai ter as paixões de Cristo, Kixerecha, Guaretama. Pra quem quiser, né? Você católico, apostólico romano, que gosta dessa tradição, o espetáculo ao ar livre. É, ao ar livre em toda a nossa região. Então, é, pra começar hoje, vou dar um bom dia ao Céu Monteiro, Jussiê, Rogerinho Pinheiro tá por aqui, o José Marcos Maurício. E a você, católico, apostólico, romano, você, espírita, você, testemunha de Jová, você, que é evangélico, o meu cordial bom dia. É, 11h22 agora. E o santo do dia, São Sebastião Pélquiza, em tudo serviu a Deus, por isso se consumiu. José Sebastião Pélquiza nasceu em 17 de janeiro de 1842, na Polônia. Cresceu e viveu a sua infância impregnado da religiosidade popular da casa dos seus pais. Desde criança, já apresentava uma sabedoria diferenciada, e ainda estudante decidiu dedicar a vida ao serviço de Deus. E isso conduziu até o último dia de sua vida. Portanto, São Sebastião Pélquiza, em tudo viveu a Deus, por isso se consumiu, é o santo do dia. Rogai por nós, que recorremos a vós. Valdivinho da Sucata, que gosta do santo do dia, não é isso? Grande Valdivinho, aí do bairro Izava. Alô, aí, tô rapaz também. Então, já pra começar com as maiores informações, vamos trazer o maior repórter do interior do estado do Ceará. Tom Gurgel, circulando a cidade no vermelhinho da educadora. Repórter Tom Gurgel, a notícia em cima da hora. Tom Gurgel, são 11 horas 23 minutos, você chega, e o povo quer saber das informações, meu amigo Gilmar Lopes, da Eletrizar, Rebominamento de Motores e Cópias de Chaves, tá ouvindo a gente. Bom dia, Tom! Oi, bom dia! Bom dia, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Monteiro, o Barlain Costa, mas não está aí não, o Barlain está mais trabalhando. Nino novo ganhou a vida, graças a Deus. Estou chegando aqui com as reservações, reservações importantes, né? Chegando com o nosso supermercado na Vapostão, funcionando normalmente, viu gente? Nós não conheço hoje para o seu nome normal, não é? Hoje, hoje, voltou a normalidade. Diga, Rabun Nogueira, tudo bom? Ganhou a volta? Oi, ganhou. Não quero, hein? Não quero, não quero. Tudo bom, Rabun? Por 20 reais que eu voto, pois? Não, eu tenho que ir, se está. Um abraço aqui para o Rai, não é? Pois é, o meu caso está lá, o supermercado não vai ficar, né? Lá você tem um estacionamento, como é essa, muito bacana, né? Para seu carro, para sua moto, sua bicicleta. Se você não puder ir lá, fazer suas compras, vai pelo fato. 8, 8, 7, 9, 4, 6, 9, 4, né? Os bancos lá, meu Deus, para Deus, Banco do Brasil, Caixa Econômica, São Paulo, Itaú, está vendo? Todos os bancos lá, o supermercado não vai ficar, né? Tem a farmácia, o restaurante, o aconchicante, né? E vai pagar cita de conto. Água, coleção, energia, fatura, caixão, 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 caixão. Bota aqui, ele também tem o seu lugar. O seu duque foi achado, dentro da farmácia, ele é filiado, a rede de carona, de são também, né? E tem o cartão também do supermercado não vai ficar, e o fluxo de desconto melhor que são. Você tem o seu aviso, o desconto, o seu pai, deve o fluxo de desconto melhor que são. Olha, imagina, o fluxo de desconto melhor que são. Hoje, de novo, pelo menos aqui a prefeitura decretou, a prefeita Dilma Amaral, decretou o ponto de saco de pati. Eu não sei se eu não sabia. Quando vai, quando vai que essa ponto de saco de pati, você quer o quê? Ninguém vai trabalhar. Quem é que vai? Olha, tudo fechado. A prefeitura fechada, quem é que vai chegar para a primeira? Ninguém, né? Então, de novo, ponto de saco de pati, para os servidores da prefeitura, hoje é um férias. Mas amanhã, a posta da terra, amanhã, é realmente férias. Para falar nisso, A gente tem informação aqui da nossa amiga Cruz, amada do Bichotá, a programação aqui do trídeo pascal, da comunidade do Bichotá. Hoje, quinta-feira, sábado da noite, santa missa, da feira do Senhor e lava-pé. Amanhã, três da tarde, celebração da paixão do Senhor, sábado, sábado, dezenove horas, vigília pascal. A programação aqui do Bichotá. O trídeo pascal. Lembrando aqui que hoje tem pagamento, pagamento, aposentado pensionista, castão final 5, o Bichotá, família terrível é hoje, castão final 0, e o pé de meia é hoje. Só que nasceu, só nasceu o pé de meia, só que nasceu no mês de maio, junho, já, desde maio, junho, apagamento, hoje, o pé de meia. O programa é reconhecido pelo banheiro do Estado. Meu Deus, eu tinha também a doação de sangue, doação de sangue, dia 6 e 7 de abril, 6 e 7 de abril, ali na Paule Clínica, Judite Chaves Sarai, a rua Maturão Nuzmaia, e postulado com o Florestal. Sábado que vem, dia 6, é de 8 da manhã, às 4 da tarde, dia 7 de domingo que vem, de 8 da manhã, às 4 da tarde. Você pode agendar, viu, pelo exato, 8, 8, 4, 5, 6, 4, né, e também, pelo site, doador, pô, é, moço, pô, 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 só isso aqui você já fica garantido para doar sangue, sabe? Outra informação que a gente tem aqui, é de que segunda-feira, aí, a partir da semana que vem, pelo menos, doar, né? Tô! Tô, 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 Baixa um pouquinho o seu raio, Tom Gugel. Baixa um pouquinho, né? É, para problemas técnicos. tá aqui um pouco alto, deixa eu baixar aqui. É, é assim mesmo, quem faz, quem faz, faz ao vivo. Eu acho que é aí. Pronto, melhorou? Pronto, agora sim. Pronto, seguindo. Show. Olha, eu conversei com o Nogueirinho, da Ematós, é, no programa da Ematós, já choveu, até ontem, 420 milímetros. Aqui na Ematós, começou no meio de janeiro, até ontem, 420 milímetros. Agora a gente acredita, agora que o Nogueirinho, ele me disse, se na zona rural, as chuvas são mais intensas, né? As chuvas são mais intensas, acreditando até que na zona rural, tem chovido muito mais do que aqui, propriamente, no centro da cidade, onde fica aqui, a Ematós, né? Mas quando que eu falei de manhã, com o Paulo Roberto, o Roberto Gil, interessante, morada nova, são três candidatos, né? Duas mulheres e um homem. E os três vereadores, olha aí, de coincidência, os dois pré-candidatos, uma amiguinha candidata ali, os três pré-candidatos, em morada nova, todos são vereadores. O Nogueirinho, o Nogueirinho, não tem nenhum vereador, nem pra vice, nem pra vice perfeita, não tem nenhum vereador, no Nogueirinho. É até isso, hein? Só que os vereadores, não tem um vereador, não tem três pré-candidaturas, em Nogueirinho, da Dilmara, da Amazé e da Ardo, do Chico Batazar, e não se fala em nenhum dia, que seja vereador. Então, tá aí, é uma coincidência, realmente. Marquinhos da Ana, Nayara e Bia, lá do Morada Nova. Aliás, dizem que o Vanderlei, no Vieira, tá queimadíssimo, em Morada Nova. É difícil, muito difícil, fazer reeleger, o candidato dele, para o Marquinhos da Ana. Muito difícil, tá queimadíssimo, queimadíssimo, o Vanderlei. Aliás, servidor de Ministério do Público, né, simulador de São Paulo, lá na Educação de Morada Nova, servidores fantasmas, servidores fantasmas, na Secretaria da Educação, lá de Morada Nova. Inclusive, esses servidores, já haviam recebido, cerca de 135 mil reais. lá em Morada Nova, a coisa tá feia lá. Coisa lá em Morada Nova, tá feia. Olha aí, você tá ouvindo aí, o que é que eu sou do Ministério do Público, fazendo lá em Morada Nova, custa todo, até que tem, funcionários fantasmas, lá na Secretaria da Educação da Morada Nova. cerca de 135 mil reais, já haviam sido pagos, a esses secretários fantasmas. Tem isso? É por isso o Vanderlei tá, olha, é isso aqui, né, do Capão. O Vanderlei não pagou, é, o Vanderlei não pagou rápido. Olha, tá feia a coisa, o Morado Nova. O Morado Nova, tá doido, doido que chega o final do mandato do Vanderlei, o Vanderlei voltar pra casa, vai voltar pra cá, vamos lá, vamos lá pra tabuleiro, vamos lá pra outra cidade, não vamos lá pra cá não, meu senhor. Pelo amor de Deus. Ô, Roberto Gilson. Oi. Nós temos, é, vamos aqui, 15 vereadores, eu digo ele, apenas um tá desistindo de sua candidatura, Geraldo Alano, não é? o Geraldo tá desistindo, mas o filho dele vai substituir o Geraldo, na próxima eleição, que é esse ano, uma candidatura a vereador. Olha, nós temos sete vereadores de primeiro mandato, como diz aquele deputado popular, marieiro de primeiras viagens, Valdeir Bessa, Michalão, Domingos Vizê, Rumbinho, Aranatéia, Geojo, Intermédio, de dois mandatos, nós temos Lívia Maia, Anjinha, Flaubert, Tachá, e Aranatéia, e Aranatéia, tudo bem, já assumiram o Gato Martucci, mas ele já tinha sido o velhador também, então Aranatéia, vai vir para o segundo mandato. Os operandos, Geraldo Alanda, Michi, Valdir do Suburbano, esses são os três operandos. Bom, com a saída do Herando, né, vai ficar só o Valdir do Suburbano, que o Michi, né, Tungujão, Dilmara, perdoou, ou não perdoou, Rubinho? A informação que eu tenho, é de que Rubinho, mesmo se confessando a Tadu Raimundo, ainda não vai ter o perdão de Dilmara, Anaratéia, que é lá no santo, hein? Rapaz, Será, Tungujão? Mas ela precisa, ela precisa de vereadores. Eu recebi essa informação de Rubinho, informação que eu tenho que os três Rubinho, Tachá e Lívia Márcio. Até por quê, Rabazinho? A Dilmara já tem um número suficiente de vereadores para ela não ser caçada. Aliás, a nossa CPI já está exasiada. Vamos lá, os nomes, os nomes. E os vereadores? Sim. Que estão com ela. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Mishael. Sim. Mishael. Zanet. Xehoji. Slaume. Slaume e Valdir do Suburbão. Cinco. É? Cinco. Quanto? Cinco. Mas tem mais. Tem mais. Tem mais. E um, são seis. Pode poder chegar a sete, não é? Poder chegar a sete. Ela pode chegar a sete. Sete vereadores. A CPI já morreu no seu nascedor, não é? Então não tem caçação, não. Não tem caçação nesse caso, não. Não, tem não. Fizeram uma látua. não. Eu já venho dizendo há um certo tempo que não tem, não vai ter caçação de Dilmara aqui da prefeitura. Não vai ter. Tá? Ah, peraí. Não sei daí. Vamos lá. Sim. Vai contando. Mixi. Valdir Suburbão. Dois. Janeiro. Três. Cheiroz. Quatro. Michel. Cinco. Quanto são? Um. Cinco. Até agora. O que é o futuro, né? Olha o Flávio. Flávio. Seis. Seis. São seis. Que estão garantidos pra ela. Pra caçar, tem que ser dez. Flávio já tem seis. Tá sobrando. Como é que a pessoa vai conseguir caçar com nós? Não vai conseguir. Não vai. Então tá aí. Vamos aguardar. Uma dada caça. E assim que vem, lá vai ser tudo definido. Esse inseto poderia ser o Pachá, Togogel? Ou o Rubinho? Não tá difícil, porque a informação que a gente tem, a gente sabe que ela não tá assinada nem com o Pachá, nem com o Rubinho. Nem com o Lívia. É, o Lívia também tá naquela situação, né? Sim. Ela saiu fazendo críticas, né? A Dinara. Dizendo que tinha um arrumadinho de morar da Nova Chico, Vantelê Nogueira. Queria que ela assinasse um documento. É, que ela não assinou, não aceitava. Pra não ser prejudicada futuramente. Exatamente. A Lívia saiu da prefeitura atirando pra tudo que ela... É, os dois do PL, né? Rubinho e Lívia. É, doutor. Doutor. Bom, a gente falou a pouco que o senhor tem visto. A Dilmara ainda tá sendo visto. O Amazé tudo indica o Júnior Biafima, né? Sim. O Chico Malcazado também ainda não tem uma definição sobre o visto. Agora ficou difícil pra Chico. É, tá difícil. Tá difícil porque o Lucena confia em doutor Júnior. É isso? É. O que a gente tá captando, o que a gente tá vendo. Porque doutor Júnior foi secretário da dona Alivã Lucena, né? E repetiu a dose com o Zé Maria por dois mandatos. Então é o homem de confiança dos Lucenas. Ficou difícil pro Chico. A não ser que ele se candidata próprio, né? Sim. É porque, na realidade, há quem diga, o Dr. Zé Maria, que goste bem, que saúde, goste na prefeitura, o candidato seria entre dois, o Júnior Biafima ou o Valde. Seria um dos dois, de confiança, né? Sim. Doutor Júnior, será que o PT... O PT Limueiro, Tadeu Pinheiro, Nonato, a turma do PT, você tem formação, se apoia essa indicação de vice do Dr. Júnior Biafima, com a Mazé? É o Guimarães, eu estou falando que o candidato de Limueiro foi do PT, né? Isso. Eles estão querendo, né, todo o Estado. É porque a gente sabe que o PSD, da Mazé de Bernon, que é do Domingos Neto, Domingos Filho, é da base do Elmano, né, do PT também, são da base aí do governo. É, é uma coisa complicada, sabe? Eu ainda acho que o doutor Zé Maria era para ter um candidato, a Boletem, de Xolatem, não ia ter um candidato, o PC, da base do doutor Zé Maria, sinceramente. É, isso é triste, faz serviço, nada com a Mazé, pelo contrário. Mas é uma pessoa alta, de uma família salorosa, muito boa. Mas, você ser... Aliás, ele é bom que se diga também, Arba Chico. E com o doutor Zé Maria nessa situação, Não, perfeito é a Dilmara, né? Dilmara é a perfeita. A verdade é essa. Zé Maria não volta mais, não volta mais, e a perfeita é a Dilmara. Perfeita é a Dilmara. Mas vai passar a tenda assim. Olha, quem tiver precisando de um padrador de árvores, de um padrador de árvores, cuidador de idosos, eu tenho essa pessoa que está querendo trabalhar, doméstica, diarista, faxineira, limpador de quintal, que ele passou de quintal, está cheio de mar. Pode me procurar, se eu tenho. Você tem uma empresa, é, Tom? Você tem uma empresa? Hã? Você tem uma empresa, é? Não, não, não. Tem coisa de clicar. É, tem. As pessoas procuram, né? A gente está no gel. Eu quero trabalhar. Meu filho, você quer trabalhar mesmo? Eu quero emprego. Eu quero ter gente que só emprego. Não quer trabalhar, só emprego. Meu filho emprego só ficou perfeito. Você só vai conseguir um emprego que foi perfeito. Mas se você quer trabalhar, aí não, aí a gente vai. A gente vai, mas faz assim. Coitador, coitador de rato, guiarista, doméstico, cuidador de toque, faxineira, limpador de quintal, que ele passou de quintal, está aí. Eu falo já para mim. Se eu tiver cadeira de rato, pelo amor de Deus, eu vou chorar, menino, não faça isso. Você tem uma cadeira de rato em casa, abogiu, você tem tanta gente que está curando. Uma senhora ali de Luiz Alves, para se identificar. E tanta gente aí, que tem uma cadeira de rato em casa. Gente, se você tiver cadeira de rato, de banho, de parceiro, me liga, eu vou pegar em sua casa. Boletas, bengalos, bifões, de surraça, ô ponchada, pode ligar para mim, que eu vou pegar em sua casa. O que tem de gente, Roberto Gil, me pedindo cadeira de rato, para tomar a gente de pôr de novo, não está mais ajudando, não. Menino soltava gente com cadeira de rato, para levar para a gente, para a gente levar para casa, de quem está precisando. Ou diga o seu zap, Tom Gugel, diga o zap. Como nome? Diga o número do zap, é só ligar para você. O meu zap. Sim. Eu não sei para cobrar, vou ligar para cobrar. 9, 9408, 7701. Tom Gugel, eu estou precisando de uma cuidadora, diga, pronto, eu dou o número aqui da pessoa, e você vai procurar a pessoa. Faxineira, que mulher quer limpar no hospital, tem uma pessoa para limpar no hospital. Diarista. Uma diarista, uma doméstica, um provador de árvore, sua casa, está cobrindo a casa toda, minha árvore, tem que provar. Pode ligar para mim, que eu tenho, essa pessoa para fazer isso. 9, 9408, 7701. E os podem ligar para cobrar. Quando está isso aqui, eu aceito. Abelio, eu vou encerrando aqui, lembrando que o mês de março está terminado, e nós temos 11 homicídios. Olha, esse ano, graças a Deus, nós tivemos em janeiro, 16 homicídios, fevereiro caiu para 11, fevereiro 10, 10 de fevereiro. E nós, agora, 11, coisa boa, rapaz. Como diminuiu, né, as mortes violentas. Mas o feminicídio aumentou, não foi, Tom? Agora é sempre cuidado, hein? O feminicídio está... Agora, por 11, 8 mortes demoraram, 8 mortes demoraram, 8 mortes. Aí, o português tem uma, uma, uma e russas, uma. Tá vendo? Então, morada nova está precisando melhorar, porque a situação lá está ruim. Está ruim. Morada nova está ruim tudo, né? Ô, Gugel, se eu não me engano, feminicídio, são 71, eu acho que é 71. Ah, melhoram, são 72 mulheres. 72, né? 72 mulheres. Que coisa. As pessoas assassinadas, tem 86 dias, em janeiro, nós tivemos 31 mulheres, em serenete, 21 mulheres assassinadas, e em março, já são 20 mulheres assassinadas. São 72 mulheres assassinadas, tem 86 dias. mulheres assassinadas. É brincadeira, hein? A violência contra a mulher, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, quem quiser comprar tostolete, quem quiser comprar raspadinha, raspilete, não, pilete não, pilete é negócio de cachaça, eu vou tomar uns pilete. Não, Maria, vai tomar uns pilete. Não, eu, negócio de cachaça, comida, não comigo não. Agora, tostolete, raspilete, obriga pra mim, que eu vou a sua casa, vou vender em sua porta, tá vendo? O cartelete é cimente, agora é dia de semana. Sábado que vem, termina a venda, essas cartelas, 300 mil reais em prêmio. A cartela maior, que é a capital interior, a cartela pequena, que é o interior, 85 reais. Toda a prêmia. Ô, Rodrigo, se eu vou entrar em contato agora, com o nosso liquidador, de conformidade aí, a gente volta pra falar com os outros que a gente fez com o cabelo. Cabelo, tem, tem, como é? Vai ter ou não vai ter? Vai ter ou não vai ter, o peixe? Se vai, vai. Se não vai, não vai. O que é o saldoação? Vou chegar embora aqui com a Jerusalém de funeral, voltando de as câncias familiar, Jerusalém, vai vestir lá, isso é importante. Tem com a gente, com a laboratória, não tem suas medias, com as câncias, tem convênio com dentista, de forrado, tem convênio com farmácia, tá vendo? Isso aqui é a Jerusalém de funeral, não é? Aqui não vai ter a agilíbrio, se não a Jerusalém de funeral, vai pegar os cortes, aonde tiver, seja no estado do Ceará, seja no estado do Rio de Janeiro. no estado do Rio de Janeiro, ali na esquina da Dom Aureliano Márcio, com a praça do Doutor Cássio Madejo, a nossa praça da Câmara, o Ligue, o 2142-03-44, e o Sápio 9404-2119, tem tabuleiro, tabuleiro 2146-17-17, tem morada nova, Jerusalém de funeral, e também tem fortaleza. Até mais, um abraço. Um abraço, Tom Gugel, vamos atualizar a hora, quem vai falar a hora hoje é Eliane, vai Eliane, atualiza a hora aí. 11 horas e 49 minutos. Repita. 11 horas e 49 minutos. Obrigado. 12 e meia é a troca de turno aí. Vamos lá, Célio Monteiro. Rapaz, Célio Monteiro está batendo um papo aqui com o Rogerinho Pinheiro, rapaz. Vem novidades aí, vocês não estão sabendo, mas está nos bastidores aqui. Vem novidade na programação da Rádio e TV Educadora para alavancar mais ainda a nossa audiência. É, rapaz, é ano político e precisamos, pessoas técnicas na área da comunicação política para avaliar os candidatos a prefeito, os candidatos a vereadores do nosso Vale do Jaguaribe. Já temos o Paulo Roberto que conhece muito bem nossa região, o nosso âncora principal, Richard Leitão e, além do mais, Arnaldo Freitas, eu dando aqui minha contribuição. Enfim, é a equipe jornalística da Rádio e TV Educadora que vem esse ano com uma programação diferente nas eleições e, claro, nas apurações das eleições que a gente todos, de dois em dois anos, fazemos aqui com muita credibilidade. Não é, Célio Monteiro? Ah, rapaz, hoje é 28, é, rapaz, e temos a Paixão de Cristo, região do Bichopá vai ter também, os festejos da Paixão de Cristo, o maior espetáculo ao ar livre do Ceará vai ser em Quixeré, Célio Monteiro e Quixeré, Paixão de Cristo. Atenção, católicos, apostólicos, romanos, fica atento na tela. Eu sou Alexandre Martins, diretor cênico do espetáculo da Paixão de Cristo e a Paixão de Cristo para mim é um espaço de fé e devoção. Meu nome é Alain Ribeiro, eu faço o papel de Jesus e para mim a Paixão de Cristo de Quixeré é uma oportunidade de a gente estar renovando a nossa fé e levando para a população o exemplo da morte e vida de Jesus Cristo. Meu nome é Flávio Freitas, eu faço o papel de Anás, esse ano aqui na Paixão de Cristo 2024 e a Paixão de Cristo para mim é um momento de reflexão de sabedoria e de muito amor. Eu sou Romário Moura, nesse espetáculo de 2024 vivo o Pedro, o apóstolo e a Paixão de Cristo para mim é um momento de refletir nossas ações como seres humanos. Me chamo Pedro Lopes e esse ano irei interpretar Caifás e a Paixão de Cristo está há 25 anos presente em minha vida, levando esse momento de reflexão, de fraternidade e vivenciar a história de Deus, de Jesus Cristo. Olá, me chamo Wesley, faço parte da sonoplastia aqui da Paixão de Cristo e a Paixão de Cristo para mim representa a vida. Esse ano é 20 anos que eu participo, desde os 8 anos que eu estou aqui e meu coração sempre enche de alegria quando iniciei esse período. eu sou o Toninho sou diretor-geral da Paixão de Cristo desde 1986. A Paixão de Cristo é um dos maiores marcos que aconteceu e acontece ainda na história e vida de nós que xerense. Oi, eu sou Gabi faço parte da produção executiva do espetáculo da Paixão de Cristo e a Paixão de Cristo para mim é um ícone da cultura cearense que deveria ser um pouco mais valorizada pelo nosso estado e pelo nosso município. Me chamo Léo Souza faço parte da Paixão de Cristo daqui de Xeré sou apóstolo André e fazer parte da Paixão de Cristo é um desafio grande como artista nessas pequenas cidades do interior. Meu nome é Renê eu sou presidente da Atmo Associação Teatral Monsiol Oliveira faço parte da produção do espetáculo e a Paixão de Cristo de Xeré para mim hoje é o maior espetáculo ao ar livre do Ceará. Cultura tradição café inspiração reflexão Venham prestigiar 28, 29 e 30 de março Paixão de Cristo Xeré lá em Alto Santo viu? Hernandes Carneiro em Alto Santo está aqui com a gente obrigado Hernandes Carneiro a população de Alto Santo fala em Alto Santo a gente lembra de quem? Adelma Quinto fez o que fez aí revolucionou essa cidade hoje time de radiando time de futebol time de futebol time de futebol de campo o coliseu coliseu ali que foi reportage a nível nacional no esporte espetacular na Globo na Bandeirantes então a gente impressionante quando o Alto Santo conseguiu acesso para a primeira divisão e pediu licença. Ganhou a terceira, a segunda, e quando chegou na primeira, rapaz, aí desistiu, pediu licença. E foi realmente um ano que era uma expectativa grande para Ceará e Fortaleza vir aqui no nosso Vale do Jaguari, um estádio daquele ali, cabe 18 mil pessoas, seria realmente bem interessante. Ana Paula também está com a gente, bom dia, Roberto Lima, alô Betinho, tudo bem? Um abraço para você, churreu aí no Bonono, madrugada, Betinho. Inês Patrícia, lá em Tabuleiro do Norte, olá Inês Patrícia, tomou um banho aí na passagem molhada, essa semana, feriadão grande, acredito que onde tem água, geralmente dá muita gente, questão da quintura, claro que está chovendo, mas quando não está chovendo, realmente o sol fica bem mais quente. Ali na passagem molhada, no limoeiro Tabuleiro, aqui na barragem das Pedrinhas, a barragem ali do Cabeça Preta está sendo realmente muito bem frequentada, o pessoal está frequentando muito bem ali, fizeram uma limpeza lá, a associação ali, Gene Bapê, o pessoal de lá fizeram uma limpeza no Rio, é a barragem das Pedrinhas, chama Rio Quixeré, né? Eu acho que é Rio Quixeré. E aos domingos tem som mecânico, tem lazer, crianças, pais, mães que vão para ali, até porque sai bem mais em conta, não é isso? Bem mais em conta. Claro que tem a questão, por exemplo, domingo eu fui aqui na barragem das Pedrinhas, Sérgio Monteiro, e tinha evento lá no meu amigo Carlinho, né? Churrascaria Pedrinhas, lá no Moacir, também tinha eventos, e ali nas Oiticica, na Oiticica, mesmo no meio, também tinha paredões, meu amigo Jardel, que é filho do Antônio Ricardo. Então, as opções que as pessoas têm no fim de semana para se divertir, cada um escolhe de acordo com o seu bolso, não é isso? É que lá na barragem do Cabeça Preta, lá você é que leva as coisas para sair mais barato, não é isso? É, Dilma Medeiros, lá no Espinho, rapaz. Alô, Arineu do Roberto, um abraço. Família Paiva, é, o Edson Paiva, rapaz, vão ouvir ele ali no Dumouras. Raimundo Limeira, alô, Raimundo Limeira, o Limeira. Limeira, acho que está aposentado, eu acho que sim, né? É, Limeira, aposentado aí. Eliane, por favor, Eliane, por favor, atualiza aí, Sérgio Monteiro. Atualiza aí, Sérgio Monteiro, a hora. Sérgio Monteiro, atualiza aí a hora para a gente. Está o retorno aí, é isso? Bem, minha amiga Helena, um abraço. Helena, Helena, Sérgio, atualiza aí. Eliane, atualiza a hora aí. 11 horas e 58 minutos. Arrepita. 11 horas e 58 minutos. Amigo Nivaldo Saraiva, um abraço. 55 anos de rádio, grande Nivaldo Saraiva. Olha, tem muito mais informações. Hoje o Arnaldo não vai participar, já me comunicou aqui. Ele já está lá no deck do Arnaldo, lá em Flores. Está certo, Arnaldo. Amanhã também, comunicando a vocês, amanhã não tem um jornal da educadora, né? Sexta-feira da Paixão. A gente vai tirar uma pequena folga. A programação musical da rádio, com muitas músicas católicas para você, nossos ouvintes. Um abraço para o meu amigo Ivo, na mercearia dele, lá, na Boa Fé. Vem, enquanto eu passo lá. Alô, seu Ivo, rapaz. Aí, na Boa Fé, na mercearia. Meu amigo Ricardo Pintor também, aí, na Boa Fé. Está ali, do lado do antigo BNB. Oh, rapaz, quantas festas a gente foi ali no BNB. Por que sumiu o BNB, não é isso? Então, a gente vai ao intervalo. Mandar um abraço para minha amiga Lena. Lena, um abraço, Lena, no Luiz Auz de Freitas. A Eva também está com a gente aqui. Um abraço para vocês que curtem o Jornal da Educadora. Bem, começamos um pouquinho mais tarde, Sérgio Monteiro. Mas é só porque deu uns probleminhas aí, mas não tem problema. O nosso ouvinte é fiel. Quando é que vai ser entregue o mercado da carne? Eita, pergunta difícil. Então, Gugel, você vai participar de novo? Fica à vontade para responder. E, sério, que o mercado está praticamente terminado. Eu não sei o motivo de não entregar o mercado da carne. Rapaz, porque lá, onde é o mercado do peixe, olha, está o mercado da carne, está o pessoal do abastecimento alimentar e está o pessoal do peixe. Alô, Dedé do Peixe, um abraço para você. O primeiro box ali. Primeiro box, mesmo na entrada da parte dos peixes ali. Falando nisso, Dedé, deixa o meu tilápio, viu? Deixa o meu tilápio, que eu vou buscar é cedo amanhã. Viu? Meu amigo Dedé do Peixe, um abraço para você. Minha amiga Nenê, lá no Conjunto Habitacional Estrada das Flores. Alô, Jânio, Dona Carmélia. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia já na do Boa Tarde, 12 e 1. Boa tarde. Vamos ao intervalo, aí eu vou trazer um festival de informação para você, para você ficar atualizado aí com as ofertas dos nossos colaboradores. É importante você ouvir a propaganda, não é isso? Zé de Negra, um abraço Zé de Negra. Na tela, vai. ZYH 604 560 AM Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte A Rádio do Povo Direção-Geral Adelmo Aquino Brasil Unido contra Dengue Fique atento aos sintomas. Em caso de febre, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. E em caso de sinais graves da dengue, como dor na barriga e vômitos persistentes, retorne imediatamente para atendimento médico. O óbito por dengue é evitável. Beba muita água. Leve a sua garrafinha ao sair de casa. Saiba mais em gov.br barra mosquito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Vem aí neste sábado 30 de março, sábado de aleluia, no Clube Dedé Rodrigues, as populares, você vai curtir mais um grande forrozão com Bob Esponja, Arnaldo Santiago e Holanda Teclas. E mais, Robinho estilo RS. Este sábado 30 de março, homem paga 15 reais e mulher só paga 5. Participe. Vai ser lotação. Agradece a organização. Eu quero ver. Só pra deixar de ser malvada. Especial Meso Consumidor Macavi com ofertas muito mais imperdíveis. Só na Macavi você compra. Mesa 4 cadeiras, a partir de 12 vezes de 54,90, sem juros e com a entrada só lá para maio. E tem mais, é no Carnezinho Macavi. Só na Macavi você compra. Smart TV 40 polegadas com comando de voz, a partir de 1.499 à vista ou somente 109 mensais e com a entrada só lá para maio. E tem mais, é no nosso Carnezinho. Macavi, muito mais você. Chegou a hora de reunir a família para um dos momentos mais importantes do ano, a Páscoa. E aqui no Supermercado Pinheiro você encontra tudo o que precisa para deixar essa data mais especial. Confira. Bombom Garoto sortidos 250 gramas 10,99. Vinho chileno terras 750 ml tipos 29,90. Bacalhau site 7 ou 9 o quilo 56,90. A sua Páscoa fica mais especial aqui, no Supermercado Pinheiro. O Bom Vizinho. Aqui você faz parte da família. Te receber com um sorriso é nossa tradição. Aqui é sua casa. Aqui é sua casa. Fomos feitos pra você. Feitos pra você de coração. É mais do que costume. É amor correspondido. É coisa de família igual abraço de irmão. Nossa família é mais feliz. Nossa família é união. Feito pra você de coração. Nossa família. A sua fé remove montanhas. Já o professor Luiz Baiano e a cartomante Mariana abrem seus caminhos. Se você tem problemas amorosos, deseja a pessoa amada de volta, sofre com o alcoolismo ou outros vícios, doenças misteriosas, filhos problemáticos. Quer afastar alguém que lhe faz mal? Algo que surgiu de repente? Tipo depressão, medo de encarar a vida, perturbação espiritual? Isso é caminho bloqueado? Isso é inveja ou trabalho de feitiço? Mas não se desespere. Procure os famosos líderes espirituais, professor Luiz Baiano e cartomante Mariana. Há nove anos atendendo em Limoeiro do Norte. Trabalhando inclusive com búzios africanos, tarô do amor e as simpatias amorosas da velha Bahia que ajudam a aproximar para sempre o amor da sua vida. Ligue agora e marque zap 0889 9988 1207. Atenção para o novo endereço de atendimento. Rua Manfredo de Oliveira, 814, próximo ao Zé Bezerra. Professor Luiz Baiano e cartomante Mariana, ajudando você a vencer com a fé e com a força de Oxalá. Precisando de dinheiro rápido e fácil? Vá na MS Empréstimos. Lá você encontra as menores taxas de juros, empréstimos para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. A MS Empréstimos faz seu crédito online. Ligue 889 8190 3800 e aproveite para avaliar seu empréstimo. Crédito através da conta de energia e crédito para negativados do INSS até 84 anos. A MS Empréstimos também faz a prova de vida. Rua Coronel Malveira, 2284, ao lado da Câmara Municipal em Limoeiro do Norte. Organização Márcia Régia. Vem pro nosso atacarejo. Limoeiro do Norte tem economia no atacado e no varejo todo dia. Se liga no azul que a conta fecha. Paleta suína com osso Copavel Quilo, 12,98. Pernil suíno Copavel Quilo, 13,28. Whisky Johnny Walker Red Label, 1 litro, unidade, 74,90. Romontila Sabores, 1 litro, unidade, 23,98. Uma só atacarejo é pra você. Café Santa Clara Clássico ou Avaco, 250 gramas, unidade, 8,28. Leite HT e També Integral, 1 litro, unidade, 4,48. Pão Doce, quilo, unidade, 13,88. Sabão em pote XAMP, 800 gramas, sachê, unidade, 9,48. Amaciante de roupas IP, 1 litro e 600, unidade, 7,48. Ofertas válidas até 4 de abril ou enquanto durarem os estoques. Uma só atacarejo é pra você. Feriador Bom Vizinho, aproveite as ofertas especiais que separamos pra você aproveitar a folga. Espetinhos de frango ou frangueiro, 480 gramas, 19,90. Lasanha Seara, 600 gramas, 12,99. Pão Bisnaguinha Balduco, 260 gramas, 8,99. Feriadão com oferta é no seu supermercado Pinheiro. O Bom Vizinho. Chegou a novidade que eu preciso te contar A brisa chegou pro seu celular Tu sabe onde ela chega, a brisa bota pra voar Você vai ficar um em todo lugar Um no estádio, um na estrada E no meio da multidão Você vai ficar um até no show do safadão Aí! Alô! Pode espalhar que a brisa chegou pro seu celular Alô! Deixa o mundo saber que a brisa chegou pra você voar no 5G Alô! E pode espalhar que a brisa chegou pro seu celular Alô! Deixa o mundo saber que a brisa chegou pra você voar no 5G Eu digo vai 5G, vai 5G Todo mundo on, eu a brisa e você Vai 5G, vai 5G Todo mundo on, eu a brisa e você Eu trago agora uma ótima notícia pra você Que está na fila de espera para cirurgia de catarata e pterígio O Labovale tem oftalmologistas especializados em diversas cirurgias de vista Se você já cansou de esperar para realizar sua cirurgia pelo SUS Procure agora mesmo o Labovale Marque uma consulta com o oftalmologista e realize sua cirurgia por um valor bem mais acessível Isso mesmo, cirurgia de catarata e pterígio por um preço justo só no Labovale Entre em contato pelos telefones agora mesmo Oito oito DDD Três quatro dois três vinte e quatro quarenta e dois E nove nove oitenta vinte e nove trinta Labovale, um verdadeiro complexo de saúde Oi gente, estamos chegando O jeito diferente de fazer rádio A notícia quente da região Política, cultura, lazer, entretenimento E tudo o que acontece no Vale do Jaguaribe Fique por dentro através da TV e rádio Educadora Jaguaribana Eu estarei em breve no rádio Trazendo os melhores conteúdos Eu espero contar com sua honrosa audiência Um beijo e até lá Atenção, momento de informação com Robert Gilson Silva Estou aqui, de volta, retomando mais uma edição do Jornal da Educadora No seu segundo tempo, às doze horas e onze minutos Olha, falar um pouquinho de futebol Em nome de futebol Em nome do supermercado Nossa Família Feito pra você de coração Alô, Gildênio, Silvânia Um abraço pra vocês Meu amigo Popó, rapaz Popó que é da família aí do Gildênio Do nossa família Esse supermercado que veio Pra nos dar oportunidade De comprar os produtos mais baratos Nas ofertas Grande Gildênio Além de perfumaria, higiene Alimentos Também a questão do depósito lá De bebida A Copa do Nordeste Ticélio Monteiro Encerrou A primeira fase A fase de grupos Agora vamos Para as oitavas de final As quartas de final Aliás Esporte e Ceará Atenção Loclada Saraiva Esporte e Ceará Fortaleza e Autos Do Piauí Uma moleza aí O Fortaleza Agora o Ceará pegou Agora o Ceará pegou A boca quente, viu? Esporte, Ceará Fortaleza e Autos Do Piauí Já Está a chave 1 Na chave 2 Bahia e Náutico CRB E Botafogo Da Paraíba São os jogos Das quartas de final Da Copa Do Nordeste Do meu Brasil Varanil É, rapaz Copa do Nordeste aí Célio Monteiro Vamos aqui Na sequência Das informações Eu vi aqui lá No Bichopá As festividades Da Semana Santa Não é isso? O que você mandou aqui Para mim Olha aqui Trí... É... É... Pascal O Trírio Pascal Na Comunidade Bichopá Quinta hoje Portanto hoje Às 19h Santa Missa Da Ceia Do Senhor E o Lava-Pé Significado da quinta-feira Não é isso? Quando Jesus lavou os pés O tradicional O tradicional Lava-Pé Aqui com certeza Também na igreja É... Vai ter o Lava-Pé Como também Nas capelas Que cobrem A nossa cidade As comunidades Então tá aí Lá no Bichopá E amanhã É... Às 15h A celebração Da Paixão Do Senhor A partir das 3h da tarde É... Isso aí é lá Na Comunidade Do Bichopá Rapaz E como vai Essa semana Vou anunciar também aqui Jaguaretama Alô Jaguaretama Terra do Graíto Cunha Vai ter A Paixão de Cristo Né? É... Essa comemoração Ao ar livre Na cidade de Jaguaretama No alto Do Jaguaribe Na tela Olá meus amigos Amigos de Jaguaretama Passando aqui Pra convidar todos vocês Mais um ano Esse ano realmente Faz 10 anos Que a gente tem Encernação de Paixão de Cristo Pelas ruas Da nossa cidade Estou aqui com o Jesus Nosso verdadeiro Jesus Marcos, né? Através da Secretaria de Cultura A Administração de Jaguaretama A Prefeitura Realiza A Paixão de Cristo Anualmente É um momento Muito emocionante A Semana Santa A gente teve início ontem Com a Missão de Domingos de Ramos E sexta-feira A partir das 17 horas Nas ruas da nossa cidade Inicialmente Na Praça Benigo Bezerra Dará início A Encenação da Paixão de Cristo Então convido a todos vocês Para mais um ano Estar junto com a gente Assistindo E vendo de perto Esse momento histórico Emocionante Realmente Da vida Religiosa E que a gente Possa realmente Ser abençoado Com muita fé E muita amor Deus há de abençoar Não é, Darlan? Darlan já foi, rapaz Feio aqui bem rapidinho Estava cansado Darlan Saíl Monteiro Gil Malagueta Estava lá Em São João Ontem Eles foram para a transmissão Lá da Câmara Municipal Não é isso? No primeiro momento E no segundo A transmissão do jogo São João e São João e Ceará Esporting Clube São João ganhou Por 3 a 0 3 a 0 Se diz É o verdão do valo É o verdão do valo Raimundo Seda Está muito feliz hoje É o nome da esposa dele, rapaz Esqueci Que eu tenho Até no Instagram também Que eu Pega as postagens De Alto Santo Pelo Raimundo Seda Pela esposa dele Pelo Gil Malagueta E o Alto Santo Ganhou aí Pela Copa do Estado Ceará A equipe do esporte O Ceará Esporting Clube Por 3 a 0 São João São João Não, Alto Santo não Foi São João Mas, Sérgio Monteiro Amanhã vai ter? Amanhã vai ter? Olha, torneio de Travinha do Vinho Meu amigo Deusimar Lá do Arraial Convida a todos Para participar Deste torneio De Travinha É, rapaz No Campo Society Do Deusimar É o tradicional Torneio Todos os anos Ele faz De Travinha Primeiro lugar Três garrafões De vinho Segundo lugar Dois garrafões De vinho É bom Que os times ganham E fica lá mesmo Comemorando no Campo Society Do meu amigo Deusimar Nesse torneio de Travinha do Vinho Um abraço Um abraço Deusimar É, rapaz Uma vez eu fui Eu fui Estornei Mas fui apitar Mas não posso não jogar Tem um problema no joelho De ligamentos Eu fui para apitar Uma vez foi Espinheiro Que homenageia E reconhece A atuação De destaque E também Representatividade Da força Da mulher Em limoeiro do norte E Eu peguei aqui Eu captei aqui A fala Da minha amiga Alice Aline Outros chamam De Alice Moura Ela que é Presidente Da liga De futebol de campo De limoeiro do norte Ela que foi também Agraciada aí Com essa homenagem Vamos ouvir A Alice Aline Três minutos É suficiente Boa noite a todos Boa noite E a todas É só Agradecer Meu coração Está transbordando De felicidade Realmente Assim como Acho que as outras Homenageadas também Algo assim Muito Gratificante para a gente Então assim Só agradecer O Valdir Nem sabe Mas eu comecei realmente Na arbitragem Na época dele Há bastante tempo Então assim Eu sou muito orgulhosa No que faço Realmente E no que desempenho Então assim Só mesmo agradecer A todos Por essa oportunidade De estar aqui Sendo homenageada No que fazemos E eu acho assim De melhor A gente traz A gente oferece O que é de melhor Para a gente E tenta passar Para as outras pessoas Somente agradecer Tá bom Boa noite Olha o orador ali José Maia Divaldo Sarai A palavra continua Chega brilha a testa Viu Então tá aí E foi outras mulheres Homenageadas A Ioleide Não é isso Outras mulheres Muito homenageadas Elas que representam A força da mulher Em cargos públicos Como empresária Também Em cargos Do governo do estado Do governo municipal Então as mulheres Realmente mostram A força E na câmara E na câmara Você tem a Lívia Não é isso? A Lívia Maia Como também A Anjinha São as duas mulheres Que representam A sociedade De moerense E tivemos E tivemos outra Como a Nadine Foi essa Maria Isalta Lúcia Baltazar Que por sinal Tem um prédio aqui Do governo do estado É uma homenagem A Lúcia Baltazar Que é a escola Profissionalizante Ali no Conjunto Habitacional Estrada das Flores Então as mulheres Que destacam A Nadine Chaz Também já foi Grande Nadia E do Arraial Também já foi Vereadora Aqui pelo PT De Limoeiro do Norte Um abraço a todos Do PT Um abraço a todos Que fazem a força A todas As mulheres Que fazem a força Na política Na política Que é coisa Bem difícil Realmente é muito difícil Questão política Hoje temos A prefeita Dilmara Que mostra também A força da mulher Como Comandando Executivo De Limoeiro do Norte Como os demais Servidores Do município A mulher Do Jorge Vieira Comanda ali A ação social Isso Então A Ana 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 Maria Da Secretaria De Educação Conheci a Ana Maria Um abraço para ela Para o esposo dela Então são as mulheres Que se destacam Em Limoeiro do Norte Que a Câmara Teve O Esse prazer De De Reconhecer E homenageá-las Então Foi muito bacana Eu peguei a fala Da Alice Em nome de todas Um abraço Boa tarde 12 horas 22 minutos Deve ser Tom Gugel De novo Olha aí Eu vou ouvir Aqui o telefone Tocar Quem está ouvindo A gente também É a região Do Bichopá É isso Que eu acabei De Há poucos instantes Acabei de falar Das festividades Da semana Da Páscoa Naquela Naquele distrito De Limoeiro do Norte Não é isso Muito grande ali O pessoal lá Da prainha Rapaz O pessoal Da prainha Do Bichopá Essa semana Deve dar Lotado por lá Pode ter certeza Onde tiver água Como eu falei Com certeza O porrão Vai tomar Aquele banho Comer aquele peixe Alô Negão Rapaz Churrascaria do Negão Negão já comprou Os peixes Está tudo lá pronto Para atender o pessoal Hoje E amanhã Que é o dia Que você comeu o peixe Não é isso Conzido ou frito Lá no meu amigo Lá no Bar do Negão Churrascaria do Negão Aí no Bom Fim Um abraço Kelly Um abraço A vocês Todos aí Do Bom Fim Meu amigo Dida Dida Estou esperando O machicho O feijão Vai demorar um pouco O machicho Acredito que já tenha Não é meu amigo Dida E o peixe Viu Dida Traga também O peixe Que você me prometeu Dedé do peixe Me prometeu um também Raimundo lá do setor Me prometeu outro É uma coisa Vou passar uma semana Comendo peixe É Bota na geladeira Meu amigo No congelador É Tchau e bem Você quem está aí Corujinha Oh Florinda Um abraço Para minha amiga Florinda Que eu atendi Muito tempo Mercadinho Florinda Vocês lembram gente Hoje quem está lá É a Fatinha É a Fatinha Mas o Corujinha Esposo da Florinda Que eu já mando Um feliz Uma feliz semana De Páscoa Corujinha Sua importância De participar aqui Do Jornal da Educadora Boa tarde Coruja Boa tarde Boa tarde Boa tarde Caros ouvintes Da Rádio TV Educadora Rádio Gil Santo irmão Queria Desejar a todos Os ouvintes Da Rádio TV Educadora Uma feliz Páscoa E uma semana santa Abençoada por Jesus Cristo Que fazemos Muita reflexão De coisas boas É Outra parte Eu queria Convidar Todos os colegas Da Rádio Educadora Inclusive Rádio Gil Silva O próximo domingo O programa Brasil Da Vale Guarda Que é apresentado por mim Está completando Seis anos E a gente vai fazer Uma programação Diferente E convido a você O Registro O Sérgio Monteiro Todos os colegas Da Rádio A estar presente Às dez e meia Para a gente Partir o bolo Partir o bolo A comemoração De seis anos De agradecimento A esses ouvintes Que vem prestigiando A gente Há seis anos E a oportunidade Também Que meu amigo Zé Marcos Que é produtor Do meu programa E também Da Rádio TV Educadora Os agradecimentos Especial Principalmente A nossa direção Através da Damaquino E aos ouvintes O mais é só agradecer O mais Pelo espaço E dar os paramentos Também Que você também Está apresentando Um grande jornal Com competência Isso vai engrandecer O Vale de Aguari Que são notícias sérias Com responsabilidade E o mais é só Rogar a Deus E abençoar Semana Santa Também A família Da Educadora E um bom dia Obrigado Corujia Pela sua participação Aqui no Jornal da Educadora Eu vou Já já trazer Aqui uma entrevista Com Como é o nome? Leda Leda Maria E Pronto Pessoal aqui Eles vão falar Elas vão falar Aliás Sobre os impactos Da ansiedade Na vida da mulher Moderna Atenção Mulheres Não é isso? Vocês fiquem atentos aí Que eu vou Trazê-las aqui A Leda Maia E A outra aqui Cadê o nome? Só está o nome de um aqui É? Não tem nada não Tem Samara Ribeiro Daqui a pouco Vocês vão esclarecer Sobre isso aí Sérgio Monteiro O Tom Gugel Você deixa atento aí Se ele ligar Para esperar um pouquinho aí Para trazer mais informações Aqui no Jornal da Educadora Nossa diretoria executiva Norma Aquino Chica Delmo Chico Pequeno Karine Aquino E o nosso presidente Adelmo Queiroz de Aquino Feliz Semana Santa Para vocês aí Na capital Além Karina Fortaleza Só Dois Pontos De Propaganda A gente volta já já Com muito mais informação Rádio Educadora Jaguaribana 560 AM A Rádio do Povo Quer ouvir nossa rádio Em seu celular Ou tablet Em qualquer lugar Então baixe agora O aplicativo Rádios Net São milhares de emissoras Do mundo todo E você vai ouvir De graça Muita música Notícias E esportes O aplicativo Rádios Net Está disponível Para o seu smartphone Android E IOS No site Radiosnet.com Pera Vai me dizer Que você ainda Não conhece O Vai e Vem? É o cartão Do Governo do Ceará Que dá passagem De graça Todo dia Para estudantes Quem mora Em Fortaleza E região metropolitana E estuda Em outra cidade Da região Tem direito Ah E é transporte Gratuito Todo dia mesmo Viu? Até no fim de semana Dá para usar Nos ônibus No metrô E nas topics Acesse www.vaivem.ce.gov.br E saiba mais Governo do Ceará Cuidar das pessoas Avançar o Ceará Especial mês do consumidor Macavi Com ofertas muito mais imperdíveis Só na Macavi você compra Sanduicheira A partir de oitenta e nove e noventa à vista Aqui só tem oferta de verdade No especial mês do consumidor Macavi Você também compra Móveis, colchões e estofados Em até doze vezes Sem nada de juros E com a entrada Só lá para maio E tem mais É no nosso carnezinho Macavi Muito mais você Chegou a hora de reunir a família Para um dos momentos mais importantes do ano A Páscoa E aqui no supermercado Pinheiro Você encontra tudo o que precisa Para deixar essa data mais especial Confira Bombom Garoto sortidos Duzentos e cinquenta gramas Dez e noventa e nove Vinho chileno terras Setecentos e cinquenta ml tipos Vinte e nove e noventa Bacalhau site Sete ou nove o quilo Cinquenta e seis e noventa A sua Páscoa fica mais especial aqui No supermercado Pinheiro O bom vizinho Precisando de dinheiro rápido e fácil? Vá na MS Empréstimos Lá você encontra as menores taxas de juros Empréstimos para aposentados Pensionistas e funcionários públicos A MS Empréstimos faz seu crédito online Ligue oito oito nove oito um noventa Trinta e oito zero zero E aproveite para avaliar seu empréstimo Crédito através da conta de energia E crédito para negativados do INSS até oitenta e quatro anos A MS Empréstimos também faz a prova de vida Rua Coronel Malveira vinte e dois oito quatro Ao lado da Câmara Municipal em Limoeiro do Norte Organização Márcia Régia Limoeiro do Norte tem economia no atacado e no varejo todo dia Se liga no azul que a conta fecha Paleta suína com osso Copavel quilo doze e noventa e oito Pernil suíno Copavel quilo treze e vinte e oito Whisky Johnny Walker Red Label um litro unidade setenta e quatro e noventa Rumontila Sabores um litro unidade vinte e três e noventa e oito Café Santa Clara Clássico ou Avaco duzentos e cinquenta gramas unidade oito e vinte e oito Leite UHT Itambé integral um litro unidade quatro e quarenta e oito Pão doce quilo unidade treze e oitenta e oito Sabão em pó Tixam IP oitocentos gramas sachê unidade nove e quarenta e oito Amaciante de roupas IP um litro e seiscentos unidade sete e quarenta e oito Ofertas válidas até quatro de abril ou enquanto durarem os estoques Eu trago agora uma ótima notícia pra você que está na fila de espera para cirurgia de catarata e pterígio O Labovale tem oftalmologistas especializados em diversas cirurgias de vista Se você já cansou de esperar para realizar sua cirurgia pelo SUS Procure agora mesmo o Labovale Marque uma consulta com o oftalmologista e realize sua cirurgia por um valor bem mais acessível Isso mesmo, cirurgia de catarata e pterígio por um preço justo só no Labovale Entre em contato pelos telefones agora mesmo Oito oito DDD Três quatro dois três vinte e quatro quarenta e dois e nove nove oitenta vinte e nove e trinta Labovale Um verdadeiro complexo de saúde Robert Gilson Silva Muito bem, de volta. Obrigado você que está na live aqui com a gente, né? A diferença aqui voltou. Estava falando aqui sobre a homenagem que a Câmara fez às mulheres limoirense, não é isso? As mulheres na força, na política, como empresária. E aqui eu estou lado hoje da Leda, né? Da Leda Maia, não é isso? Leda Maia. Ela vai falar sobre um evento que vai acontecer em Limoeiro do Norte E esse evento, Saíl Monteiro, coloca aí, tá aí, ó, tá na tela aí Falando sobre a questão dos impactos da ansiedade na vida da mulher moderna Nada melhor do que a Leda Maia para falar desse evento Boa tarde, Leda, bem-vinda Boa tarde a você, boa tarde a todos aqui do estúdio e todos que nos assistem nesse momento Já de antemão agradeço pelo espaço Meu nome é Leda Maia, eu sou terapeuta holística Nós estamos à frente do projeto Florescer É um projeto de cunho social voltado para as mulheres Esse projeto teve início há quatro anos E a gente esteve bem no anonimato, não era a nossa pretensão, assim, ganhar grandes visibilidades Mas é a nossa grande pretensão chegar ao maior número de mulheres possível E aí o nosso projeto, ele é desenvolvido já há quatro anos A gente se reúne a cada 15 dias Trazendo sempre uma temática voltada para a mulher E dentro dessa proposta a gente sempre traz pessoas que vêm com a sua contribuição Grandes profissionais Já tivemos ali advogadas, psicólogas, médicos, psiquiatras, enfim Além das dinâmicas que a gente pessoalmente desenvolve Que eu sou terapeuta holística E então o nosso motivo de estar aqui hoje buscando esse espaço É no sentido de convidar para esse grande evento que nós estamos desenvolvendo para hoje Uma palestra com a Samara Ribeiro Ela é neuropsicóloga E ela vai discorrer sobre essa temática Que é muito atual, muito pertinente a todos nós Muito conhecida do universo feminino, porém do masculino também Portanto você também é convidado Demais homens que nos assistem também estão convidados E esse evento acontecerá hoje A partir das 18h30 Ali no auditório da escola Evolução Com a Samara Ribeiro Neuropsicóloga que vem nos dar Essa riquíssima contribuição Então fica o convite É aberto A gente está solicitando que cada pessoa ali Participante Possa contribuir com um quilo de alimento não perecível Para que a gente desenvolva uma ação social Uma cesta básica Que a gente possa estar ali entregando Para uma família que necessite E esse é o convite Só reforçando, hoje, logo mais A partir das 18h30, no auditório da escola Evolução Samara Ribeiro estará trazendo uma rica contribuição Sobre esse tema Na questão Perguntar aqui Existe uma especificação Num público-alvo Ou diferenças de idades Ou está liberado para todas as idades Jovens, adultos Adultas, aliás Ou terceira idade, enfim Essa é uma boa pergunta O projeto Florescer Ele nasceu desse desejo De proporcionar A mulher um ambiente de fala E um ambiente seguro Onde ela pode expressar exatamente quem ela é E aí o projeto Por origem É voltado para a mulher Porém, não apenas Nós não temos, assim Restrição de idade Inclusive, nós temos Assim, a grata satisfação De contar com uma senhora Eu destaco sempre Em especial essa pessoa Porque ela tem 88 anos E ela acompanha em todos os nossos movimentos Inclusive, a gente fez recentemente Uma atividade física, né Estamos também abordando essa temática Do cuidado com a saúde física E a gente teve ali uma aula de zumba E ela deu um show à parte Uma senhora com 88 anos A aula de zumba? A aula de zumba Ela participou ali E fez, assim, movimentos Que, sinceramente Fecha aí os microfones Nem eu faço Ela fez Eu vejo ali na Praça das Populares Já dá uma dor nas pernas E eu com 44 anos Rapaz, é muito interessante Olha ali, Moirense Moirense, você Principalmente as mulheres Não perca essa oportunidade Esse projeto aí Florescendo, é isso? Já está com quantos anos? O projeto Florescer Teve a sua primeira edição Acontecendo em fevereiro de 2020 Logo em seguida Veio ali a pandemia Com mais de conhecimento De todos nós A gente foi forçado A fazer ali uma pausa necessária E aí a gente retomou Logo que passou O período pandêmico A gente retornou E a gente tem encontros A cada 15 dias Normalmente A gente se reúne No campo florestal E por que o campo florestal? Porque é um ambiente Onde a gente Consegue estar ali Mais em contato com a natureza Que a gente vai compreender Que esse contato com a natureza Ele é muito importante E nós andamos assim Muito desconexo Da nossa natureza Do meio Natural Mas ocasionalmente Por algum motivo específico A gente precisa recorrer A outros espaços E aí inclusive Assim Agradeço também Aproveito aqui a oportunidade Para agradecer a parceria Nessa edição Com a Escola Evolução Que nos cedeu muito gentilmente Ali o auditório Da Escola Evolução Para que a gente possa estar Desenvolvendo esse momento lá Numa outra ocasião Que a gente esteve Tendo também ali E uma contribuição valiosíssima Que foi com o doutor Maximilio Ribeiro Psiquiatra Também aconteceu Na Escola Evolução E aí a gente Sempre que precisa Utilizar outros espaços A gente busca Parcerias Busca esses apoios Como agora estamos buscando O apoio aqui Do meio de comunicação Que gentilmente Também está abrindo Esse espaço para a gente E é isso Só para fechar Sobre a sua pergunta Está aberto Para pessoas Em qualquer idade Mulheres E homens também São todos muito bem vindos Afinal de contas A ansiedade Ela é muito recorrente Muito presente Na nossa vida No nosso cotidiano Assim A grande maioria Pelo menos Assim 95 a 98% Dos meus pacientes Eles chegam Com a queixa principal De ansiedade Ansiedade Conflito existencial Depressão Enfim Ansiedade Está assim No topo Das queixas Outra coisa Aqui Para vocês Ouvintes Telespectadores A questão O tempo Assim Duas horas Três horas De palestra O Ninguém sabe Dependa Do momento Lá Então Assunto Teria Para uma noite inteira Não é Mas A gente Inclusive Convida As pessoas Que estão Assim Nos assistindo Que se sintam No seu íntimo Convidados A estarem ali Ouvindo E participando Enfim Vai ser Num formato Bem leve Bem fluido Muito mais Numa proposta De uma roda De conversa Do que propriamente Uma palestra Então As pessoas Que se sentirem Assim À vontade Para fazer Ali uma pergunta Para fazer Uma intervenção Poderão Ficar Bem à vontade Para isso Mas O convite Também É para que A gente Possa ser Bem pontual E aí A gente Vai estar Iniciando Ali A partir Das 18h30 E nós Temos Ali Entre 45 A 60 Minutos Para discorrer Sobre esse Tema Mesmo Porque A profissional Que vem Ela é Bastante Ocupada Ao sair Dali Ela já Terá Um outro Compromisso Mas Daqui 15 dias A gente Já terá Um novo Evento E já Será Com uma Temática Bem Interessante Também Então O convite Já fica Extensivo Aos próximos Momentos Aos próximos Encontros Do nosso Projeto E se nos For dada A oportunidade Eu virei Aqui Novamente Porque Já está Dado Já está Dada A oportunidade Através Do nosso Anclo Richard Leitão Elas estão Aqui Por sinal Como é o nome? Erilene Você não sabe Quem é Mas se eu disser Quem é o esposo Zé do Doce Todo mundo Trabalhou aqui Também na Rádio Educadora De Nicanor Linhares Grande Zé do Doce Um abraço Para você Onde quer Que você esteja Repita E reforce O convite Reforçando O convite Hoje Logo mais Às 18h30 No auditório Da escola Evolução Que fica ali Na Manfredo De Oliveira Conhecida Rua de Zé Bezerra Para quem mora Em Limoeiro do Norte Nós teremos Uma palestra Com o tema Os impactos Da ansiedade Na vida Da mulher moderna O convite É para você Mulher Em qualquer idade E é para você Homem Também Em qualquer idade Que gostaria De investir mais No autoconhecimento Afinal de contas O evento É também Para isso É para que você Entre em contato Consigo mesmo E se perceba O quão ansioso Você é E o que você Pode fazer Para melhorar A sua qualidade De vida A partir Da diminuição A partir De alguma Dinâmica De alguma Técnica Que você Vai ter Acesso Ali A conhecer E ter Um melhor Controle Da ansiedade Para que tenha Um estilo De vida Mais saudável Digamos assim E aproveitando E aproveitando Eu quero convidar Que vocês Me sigam Nas redes Sociais Terapeuta Terapeuta Leda Maia Ali no Instagram Só coloca Lá o Arroba Terapeuta Leda Maia Inclusive Eu tenho Alguns Vídeos Lá Que vem Mostrando Algumas Dinâmicas Algumas Técnicas Sobre o Controle De ansiedade Também Vou já Seguir Eu não sei Se isso é curiosidade Ou é ansiedade Mas vou já Seguir Viu Leda Vou já Seguir Você Obrigado Por vindo Aqui Na próxima Pode marcar Mais uma vez Se não tiver Está o Richard Leitão Se sinta Em casa Aqui Com o nosso Diretor Presidente Adão Queiroz De Aquino Sempre abre As portas Para Essas Construções Que Psicologicamente Dentro da Sociedade Limoerense Do Vale Do Jaguari Um abraço Nós que agradecemos Uma boa tarde Está aí Pode sair por aí Pode sair por aí Pode levar o microfone Levar até aí Para levar o microfone Deixa aí Rapaz Isso é interessante Então está aí Mulher Mulher está aberta As portas Do Colégio de Evolução Na lei Depois de Zé Bezerra Aqui em Limoeiro do Norte E a palestra Vai falar Sobre Os impactos Da ansiedade Na vida Da mulher Moderna Que beleza 18h30 Colégio de Evolução É realmente Importantíssimo Esse tema Obrigado Viu Leandro Coloca aí mais um Grau aí De propaganda E eu volto Daqui a pouquinho Rádio Educadora Há 62 anos A emissora do povo Brasil unido Contra dengue Fique atento Aos sintomas Em caso de febre Dores de cabeça E articulações Manchas vermelhas E coceira na pele Procure uma unidade de saúde E em caso de sinais graves Da dengue Como dor na barriga E vômitos persistentes Retorne imediatamente Para atendimento médico O óbito por dengue É evitável Beba muita água Leve a sua garrafinha Ao sair de casa Saiba mais Zengove.br Barra Mosquito Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Vem aí neste sábado Trinta de Março Sábados Aleluia No Clube de Adé Rodrigues As Populares Você vai curtir Mais um grande forrozão Com Bob Esponja Arnaldo Santiago E Orlando Teclas E mais Robinho Estilo RS Este sábado Trinta de Março Homem paga quinze reais E mulher só paga cinco Participe Vai se lotação Agradece a organização Eu quero ver Só pra deixar De ser malvada Especial mês O consumidor Macavi Com ofertas Muito mais imperdíveis Só na Macavi Você compra Mesa quatro cadeiras A partir de doze vezes De cinquenta e quatro e noventa Sem juros E com a entrada Só lá para maio E tem mais É no Carnêzinho Macavi Só na Macavi Você compra Smart TV quarenta polegadas Com comando de voz A partir de mil quatrocentos e noventa e nove A vista Ou somente cento e nove mensais E com a entrada Só lá para maio E tem mais É no nosso Carnêzinho Macavi Muito mais você Chegou a hora de reunir a família Para um dos momentos mais importantes do ano A Páscoa E aqui no Supermercado Pinheiro Você encontra tudo o que precisa Para deixar essa data mais especial Confira Bombom Garoto Sortidos Duzentos e cinquenta gramas Dez e noventa e nove Vinho chileno Terras Setecentos e cinquenta ml Tipos Vinte e nove e noventa Bacalhau site Sete ou nove o quilo Cinquenta e seis e noventa A sua Páscoa Fica mais especial aqui No Supermercado Pinheiro Aqui é sua casa Fomos feitos pra você Feitos pra você de coração É mais do que costume É amor correspondido É coisa de família Igual abraço de irmão Nossa família É mais feliz Nossa família É união Vendo pra você De coração Nossa família A sua fé remove montanhas Já o professor Luiz Baiano E a cartomante Mariana Abrem seus caminhos Se você tem problemas amorosos Deseja a pessoa amada de volta Sofre com o alcoolismo Ou outros vícios Doenças misteriosas Filhos problemáticos Quer afastar alguém Que lhe faz mal Algo que surgiu de repente Tipo depressão Medo de encarar a vida Perturbação espiritual Isso é caminho bloqueado Isso é inveja Ou trabalho de feitiço Mas não se desespere Procure os famosos líderes espirituais Professor Luiz Baiano E cartomante Mariana Há nove anos Atendendo em Limoeiro do Norte Trabalhando inclusive Com búzios africanos Tarô do amor E as simpatias amorosas Da velha Bahia Que ajudam a aproximar Para sempre O amor da sua vida Ligue agora E marque Zap 0889 9988 1207 Atenção Para o novo endereço De atendimento Rua Manfredo De Oliveira 814 Próximo ao Zé Bezerra Professor Luiz Baiano E cartomante Mariana Ajudando você a vencer Com a fé E com a força de Oxalá Precisando de dinheiro rápido e fácil Vá na MS Empréstimos Lá você encontra as menores taxas de juros Empréstimos para aposentados Pensionistas e funcionários públicos A MS Empréstimos faz seu crédito online Ligue 88 9819 3800 E aproveite para avaliar seu empréstimo Crédito através da conta de energia E crédito para negativados do INSS até 84 anos A MS Empréstimos também faz a prova de vida Rua Coronel Malveira 2284 Ao lado da Câmara Municipal em Limoeiro do Norte Organização Márcia Régia Limoeiro do Norte tem economia no atacado e no varejo todo dia Se liga no azul que a conta fecha Paleta Suína com Osso Copavel Quilo 12,98 Pernil Suíno Copavel Quilo 13,28 Whisky Johnny Walker Red Label 1 litro unidade 74,90 Romontila Sabores 1 litro unidade 23,98 Café Santa Clara Clássico ou Avaco 250 gramas unidade 8,28 Leite HT e També Integral 1 litro unidade 4,48 Pão Doce Quilo unidade 13,88 Sabão em pó Tixam IP 800 gramas sachê unidade 9,48 Amaciante de roupas IP 1 litro e 600 unidade 7,48 Ofertas válidas até 4 de abril ou enquanto durarem os estoques O nosso atacarejo é pra você Feriador Bom Vizinho Aproveite as ofertas especiais que separamos pra você aproveitar a folga Espetinhos de frango ou frangueiro 480 gramas 19,90 Lasanha Seara 600 gramas 12,99 Pão Bisnaguinha Balduco 260 gramas 8,99 Feriadão com oferta é no seu supermercado Pinheiro O Bom Vizinho Chegou a novidade que eu preciso te contar A Brisa chegou no seu celular Tu sabe onde ela chega, a Brisa bota pra voar Você vai ficar um em todo lugar Um no estádio, um na estrada E no meio da multidão Você vai ficar um até no show do safadão Aí! Alô! Pode espalhar que a Brisa chegou pro seu celular Alô! Deixa o mundo saber que a Brisa chegou pra você voar no 5G Alô! E pode espalhar que a Brisa chegou pro seu celular Alô! Deixa o mundo saber que a Brisa chegou pra você voar no 5G E eu digo vai 5G, vai 5G Todo mundo on, eu a Brisa e você Vai 5G, vai 5G Todo mundo on, eu a Brisa e você Eu trago agora uma ótima notícia pra você Que está na filha de espera para cirurgia de catarata e pterígio O Labovale tem oftalmologistas especializados em diversas cirurgias de vista Se você já cansou de esperar para realizar sua cirurgia pelo SUS Procure agora mesmo o Labovale Marque uma consulta com o oftalmologista e realize sua cirurgia por um valor bem mais acessível Isso mesmo, cirurgia de catarata e pterígio por um preço justo só no Labovale Entre em contato pelos telefones agora mesmo 888-DDD-3423-2442 e 9980-2930 Labovale, um verdadeiro complexo de saúde Oi Música Música Robert Gilson Silva Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, rapaz Muito obrigado pela sua sintonia Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui Na Rádio Educadora, no Rádio Convencional Não é isso, Cláudio e Otacílio Lopes Um abraço pra você Hoje tem bregão, tem? Tem bregão hoje Tem um bregão em Valdo Sarato chegando aí às 3 da tarde 12h53, depois dessa pequena chamada aí da Leda Maia, fisioterapeuta Ela atende aqui, na clínica do Dr. Carlos Renato, gente Aqui por trás da prefeitura Muito boa Você viu aí as palavras dela E ela é fisioterapeuta e masoterapeuta Terapeuta e masoterapeuta atendendo na clínica do Dr. Carlos Renato Vá lá e marque a sua consulta É, gente 12h54, virou o relógio aí Eu vou trazer agora o vereador Arimaté Ferreira Ele que estava na homenagem às mulheres guerreiras de Limoeiro do Norte E claro, indicou, com certeza, indicou uma mulher Cada vereador indicava uma E a gente vai ouvir agora o Arimaté Ferreira Ou Teinha, como é conhecido carinhosamente Pelo povo lá do Espinho Na tela, saindo Monteiro Boa noite a todos, senhor presidente Prefeito Dilmara Colegas vereadores Todos que estão aí assistindo Que estão acompanhando também pelas redes sociais E foi uma noite especial A minha esposa Conceição Que é uma mulher de destaque Que está ali assistindo Se esconder não, Conceição Estou te vendo ali E vou falar aqui da minha homenageada Ana Paula Não é difícil falar sobre ela Se ela dissesse assim Ari, faça a minha biografia Eu faria Porque eu acompanho ela de muitos e muitos anos Quando chegou o mototaxi aqui em Limoeiro do Norte Naquele início E muitas mulheres Até muitos maridos receosos De pegar o mototaxi Surgiu aí a Ana Paula A mototaxista das mulheres Eu lembro desse slogan dela Acompanhei muito esse slogan da Ana Paula Em seguida foi trabalhar lá nos irmãos Vieiros Junto com o Reginaldo Também acompanhei demais Depois fui para Fortaleza Estudar Junto com o Davidson Assistindo plenamente Como ela já falou Pela Tânia Pelo Dejaci Que eles também estão assistindo E seus pais também dando seu apoio Então Ana Para mim não é difícil Fazer sua homenagem Conceito todas as homenageadas Todas Parabenizo a todos Vou falar o nome de todos Porque já está finalizando São três minutos E que a luta continua Também Serão homenageadas Aquela mulher que está em casa Quando o seu cidadão Quando o homem vai trabalhar Que ela está cuidando da sua casa Cuidando dos seus filhos Então merece sim Ser destacada Nessa casa Nessa Câmara Municipal Porque a mulher é tão forte Porque além de se destacar Trabalhando fora da sua casa Mas quando a Ana Paula Volta para a sua casa Cuidado da sua filha Cuidado do seu marido Cuidado dos seus afazeres Do seu dia a dia Então meu muito obrigado E que Deus os abençoe É as palavras do vereador Arimatea Ferreira Lá na Câmara Municipal Da terça-feira Essa homenagem As mulheres guerreiras De Limoeiro do Norte Olha, o Valdito Suburbão Ele falou Atenção O Valdito Suburbão Falou da dificuldade Da candidatura De registrar a candidatura No cartório eleitoral No fórum eleitoral Está sendo complicado Valdito Suburbão Então quem deve explicar é você Deve explicar é você Ou é a questão do partido É não, é no partido É sobre a questão do partido Vamos ouvir o Valdito Suburbão Quando ele falou ontem Na Câmara Municipal Do Limoeiro do Norte Na sessão do Legislativo Na tela Eu queria Também falar um pouco Com relação às eleições Heraldo Eu nunca tinha visto A dificuldade tão grande Que está sendo Essa política De Limoeiro do Norte Para nós Sair candidato A gente vai para uma reunião Um domingo Se os candidatos Que estão lá Estão falando Todos têm direito De pé de igualdade Pudessem Nós nem entravamos Teria que a Câmara Seria logo Totalmente Desembrada De uma vez total Teria que vir Todo mundo novo Isso não existe Minha gente A concorrência Ela tem que ser legal A concorrência Ela tem que ser Nas urnas Que tem que decidir O povo Você vai passar 4, 15, 20, 30 anos Trabalhando Quando chega Para se filiar Aí está uma dificuldade Não vou porque Valdir Está nesse partido Valdir tem mais votos Não gente Não é assim Eu acho que o coletivo Ele tem que funcionar O que precisa ser feito É que você Os partidos É quem precisa se organizar Precisa se Estar as mãos dadas Se eu estou aqui No mandato Nós temos aqui Vários vereadores aqui Dar a oportunidade De ser o suplente O nosso partido Não deu por quê? Porque não existia comando O partido PSD No qual eu faço parte Oito candidatos Não tinha comando Não tinha uma orientação Não tinha uma reunião Eu quantas vezes Vocês perguntam Para a Genesiano Quantas vezes Eu ofereci para ele Para eu pedir licença Pode perguntar para ele Mas o partido Não chegava para a gente Para dar um subsídio Para chegar junto Pai, pode dar para ele lá Você não fica desamparado Mas isso não acontece Geraldo Isso não funciona As pessoas não tem interesse De ajudar Não é assim Eu estou à disposição De isso a ele Se você quiser Eu ainda tenho Dez meses pela frente Toda hora que você quiser Eu tiro dois meses Para contribuir Para ajudar, cara É assim que tem que funcionar Domingo Mas infelizmente Está tendo muita dificuldade Mas estamos aí A gente está no trabalho E fica bem claro Eu não tenho ambição pelo poder Muito pelo contrário Se eu quiser ser candidato A vice hoje eu era Já fui convidado Se eu quisesse ser secretário Eu era secretário Mas eu não quis Jamais Fazer parte disso aí Porque a gente tem que pensar Naquele trabalho Que a gente já vem fazendo A gente tem que pensar realmente Em dar continuidade É isso que tem que ser feito Nós precisamos fazer isso Nosso município está precisando Realmente De um controle Nós precisamos de ter um controle Determinado Tem que ser assim É assim que tem que funcionar É por aí, cara Mas não está Ainda está ainda assim Uma coisa muito apreensível A gente tem muita dificuldade E eu queria que Pachá Estou usando cinco minutos Seu Viu? Mas talvez eu não uso todo, não De maneira que Nós temos vários projetos Tramitando nessa casa E a senhora prefeita Tem enviado muitos projetos De lei Com relação aos salários Dos servidores A gente já votou aqui Depois que ela sumiu Dois ou foi três Aumentos salariais De algumas categorias Hoje mesmo Nós temos aí Da parte da enfermagem Que está tramitando Esse projeto Vai ser votado hoje Nós temos aí O projeto Do pessoal da defesa civil Célio Que está também Para ser votado E nós estamos aí Todos Debatendo e discutindo É interessante Que as pessoas entendam Que a gente tem Que ter uma posição Não é chegar aqui E empurrar as coisas De goela abaixo E querer que a gente faça Não Sou presidente Agora o que é Batendo o senhor Sou eu É o contrário Eu peço o tempo Para bater Mas não é bater É pedir mais atenção No trâmite Das coisas Na casa Existe Um projeto aí Elaborado Com relação Os servidores da casa Que está tramitando Que poderia ter sido Lido hoje Mas nós temos Uma mesa diretora De cinco componentes Mas nós não somos Convidados Para esse debate A gente não participa Então eu puxei A discussão De nós não assinarmos O projeto E o projeto Não entrou mesmo não O projeto não está tramitando Mas ele não está tramitando Por falta de conversa Por falta de diálogo É assim que funciona Assim que tem que funcionar Então não se Pode colocar o projeto Não chama o secretário Da mesa Não chama o vice-presidente Não chama o segundo secretário Nem o segundo vice-presidente Eu acho Que nós temos Que estar unidos Debatendo Aquilo que é de bom Para o município E de bom para essa casa Mas nós não vamos Deixar de aprovar não Mas nós demos um freio Viu João? Pode olhar com a cara ruim Para mim Mas é assim que funciona Porque Valdir não tem cara ruim Nem cara feia Para o meu lado É assim que funciona Se os senhores São a categoria E querem que as coisas aconteçam Chame todos Para o debate E não é porrada Goela abaixo Que não passa Não passa Dessa maneira não vai Então precisa Ter uma conversa A gente precisa conversar Por quê? Será que isso é legal? Será que isso é possível? Nós temos assessoria jurídica Vamos ouvir Para depois não estar deixando a Câmara Em mais lençóis Com dificuldade Porque nós estamos passando Nós estamos aqui Mas amanhã vem outro presidente Amanhã vem outro Até a prestação de conta Será que está dentro da legalidade? Não é porque está certo não Eu não sei se está certo Eu não sou advogado Eu tenho que consultar advogado Nós temos que precisar saber Então é a minha maneira de expor Ninguém quiser ter raiva de Valdir Tenha quem quiser Mas é meu jeito de ser Então pode ter raiva Mas quem puxou foi eu Para o projeto não tramitar Pode jogar ele para cima de mim Viu, professor Geraldo Holanda Ainda tinha uns querendo assinar Se assinar eu estou fora Porque eu não concordo, cara Não concordo dessa maneira Nós temos que ser ouvido, cara Nós temos que participar Para que nós elegemos o presidente? Para que nós estamos em uma mesa diretora? O projeto é da mesa Não é só do presidente, não O projeto é nosso Ele só vai se nós assinar Tinha três assinaturas Então vocês que estão aí querendo Negócio de aumento, não sei o que Procurem conversar Bom, então é isso Está aí, rapaz O homem foi curto e grosso, viu? Está vendo, Pachá? Rapaz, chama o Valdir para conversar Rapaz, o Valdir tem experiência aí Rapaz, o homem estava Toda semana ele utiliza aí O Valdir do seu rumo E ele critica mesmo Critica, o Valdir Como ele diz, rapaz Sou independente Dou três por um em cima da serra ali Na hora que eu quiser Voto, viu? Ele dá uma votação muito expressiva O Gastão E vem forte Vem forte esse ano aí Mais uma vez O Valdir do seu burbão E quem ganha é quem? É o povo da chapada Não é isso? Vamos também aqui embaixo da serra Porque ele tem muito voto aqui Embaixo da serra Pedindo aí É o presidente da Câmara Puxando a orelha do presidente da Câmara Para que se possa conversar Porque senão os projetos não passam Nem vai para a assinatura Dos vereadores Está aí O Valdir do seu burbão Se manifestando aí Sobre Essas duas questões Da 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 eleição Para vereador O PSB Ele é PSB B B de bola Que é do Eu acho que o presidente do PSB Nimoeira É o Jerry Van Filho Eu acho Não posso estar enganado Mas É Essa mudança Não tem mais coligação Mas essa mudança aí Da questão Da somatória de votos Para que elejam aí Os vereadores O PSB Eu acho que tem Oito vereadores Em Nimoeira do Norte Não é isso? Oito vereadores Se eu não me engano O PSB Que é Partido do Zé Maria Lucena E do Eudoro Santana Que é o pai do Camilo Santana Atenção Alice Atualize Alice O horário Alice 13 horas E 5 minutos Repita 13 horas E 5 minutos Retorno 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 Bem Ciro Gomes Prazer o homem de novo Prazer o homem de novo Célio Monteiro Para evitar o que aconteceu Na Lava Jato A justiça brasileira Deve dar A Bolsonaro O devido processo legal De Ciro Gomes E não O que aconteceu Com Lula Que foi um processo Ilegal Não é isso André Tomazone Um abraço pra você É rapaz Meu advogado Grande André Tomazone Rapaz Tá lá na Na nossa O Irapuru Jaguaribana aí Um abraço pra ele Boa sorte Então vamos trazer O Ciro Gomes Na tela Indisfarçável Que o Bolsonaro Estava tratando De um possível Asilo Então aquela escalada Polícia Federal Na casa dele Polícia Federal Não sei o que e tal Ele vai então Pra Embaixada Já sem passaporte Ele não pode viajar Então ele vai ter que achar Um asilo Tá certo Na sequência Não aconteceu Ele saiu E tal Isto teoricamente Só em tese Já ensejaria Uma prisão preventiva Porque a prisão preventiva Se dá quando O paciente O réu O potencial réu Que ele não é ainda Não está denunciado Formalmente A justiça Não aceitou Ainda está na fase Vamos dizer Inquisitorial É um inquérito Que está apurando Isso tudo é muito importante Que nós democratas Façamos diferente deles Porque ser de direita E ser de esquerda Não é adjetivo Como o Lula faz É a prática Que tem que ser diferente Então repare O que é que faz o Bolsonaro O Bolsonaro Está No itinerário Impossível De escapar De ter tentado E ter sido frustrado Provavelmente Por uma dissuasão Internacional Um golpe de estado A dissuasão internacional Encontrou aqui Ouvidos generosos Dos comandantes Da aeronáutica E do exército Viva pra eles Que resistiram E tal Então Mas os atos preparatórios Nesse tipo de crime Já são puníveis em si Salvo Se houvesse Um arrependimento eficaz E eu enlouqueço Quando eu vejo o Lula Falando bobagem Covardão Aí chama o Bolsonaro De covardão Você vai ver Todos vão ver A defesa técnica Do Bolsonaro Vai usar o depoimento Do Lula A frase infeliz Outra frase infeliz Não está nada bem Do Lula Por quê? Porque eu sou covardão Quer dizer que eu Desisti de fazer a coisa Porque eu fiquei com medo Ou seja Arrependimento eficaz É a única saída Pro Bolsonaro Desistência voluntária Desistência voluntária Voluntária Percebe? O Lula deu essa chave E a defesa técnica Vai fazer Eu Pondero Que como esse crime Tem estritamente Natureza política Já estou escrevendo Sobre isso Há algum tempo Nós outros amantes Do Estado de Direito Especialmente o Supremo Tribunal Federal Temos que fazer Desse procedimento Exemplar Dentro daquilo Que se chama O devido processo legal Ou seja Vamos assegurar A presunção De inocência Do Bolsonaro Vamos dar a ele A mais ampla Amplíssima Redundante Defesa O direito De se defender E vamos assegurar Que as provas Contra ele Sejam incontestáveis E produzidas De forma lícita Pelo Estado E pelos seus agentes E vamos condená-lo Exemplarmente Para que não se repita Mais no futuro Essa tentativa De fazer do Brasil Como eternamente Se faz Uma república de banana Então o senhor acredita Que ele será preso Ao fim desse processo Eu tenho segurança Que se justiça for feita Ele tem que ser preso E condenado Condenado e preso Porém eu defendo Que só depois Da condenação definitiva Agora o senhor mencionou Ou seja Prisão preventiva Prisão provisória Será um erro grave Que se cometerá Para não acontecer o que aconteceu Com o Lula Com a Lava Jato Exatamente Aliás eu disse a mesma coisa Durante a Lava Jato inteira Pouca gente quis ouvir É O homem é advogado É Saílio Monteiro Ele entende Viu No caso No caso O que acontece É que os ministros Do Supremo Tribunal Federal Não querem Vitimização De Bolsonaro No caso Da Embaixada Da Hungria Mas vamos A explicação Do Gesso Camaroto Globo News Vamos lá Atenção Atenção Para esse caso Que o Bolsonaro Passou dois dias Na Embaixada Porque o Brasil Não tem jurisprudência Para Lei para Adentrar A questão Das embaixadas Lá é terra neutra Lá é campo neutro Vamos dizer assim Então ele podia pedir Asilo Asilo Depois que foi Apreendido os passaportes dele Do Bolsonaro E depois de quatro dias Ele pediu asilo Não sei se imaginava Que poderia ser preso E estando lá na Embaixada Ele não poderia Ser preso Então vamos A explicação De Gesso Camaroto Globo News E TV Globo Na tela De fato Primeiro A disposição Do Supremo Tribunal Federal Conversei com vários ministros Inclusive da primeira turma Que ao fim e a cabo Vai julgar O presidente Jair Bolsonaro O que é que a gente tem Na primeira turma Não vamos Vitimizar o Bolsonaro Agora Então vai na linha Da apuração da Miriam Nada de vitimizar É o que o Bolsonaro Também está querendo Chama atenção Vai lá Então se tem Uma prisão Preventiva Nesse exato momento Lógico Tem que esperar Essa posição Da Procuradoria Geral Da República E depois o ministro Alexandre Moraes Vai analisar tudo Mas se Vai nessa direção É tudo que Bolsonaro quer Também Ai Estou uma vítima Estou preso Olha aí O que estão fazendo comigo Vai E se esperar Tudo O que vem Da Polícia Federal Em relação A tentativa de golpe Depois o que vem Da Procuradoria E depois Vai ser analisado Pelos cinco ministros Da primeira turma Alexandre Moraes Carmen Lúcia Luiz Fux Cristiano Zanin E Flávio Dino É esse grupo Que vai analisar E julgar Bolsonaro Por um crime Gravíssimo Tentativa De golpe De estado Ponto O que é que tem Nesse caso O Bolsonaro Estava Com muito medo Eu conversei com a fonte Naquele dia Da apreensão Do passaporte Do Bolsonaro A fonte falava Bolsonaro Entrou Está com muito medo Ele está No modo Paranoia Disse a fonte Voltei a fonte Quando teve as imagens Do The New York Times A fonte Eu não te falei Que ele estava Com medo Agora Eu Perguntando para a fonte Mas você sabia Não Não sabia Que ele estava Indo para Embaixada Da Hungria O que é que o Bolsonaro Faz Sai de Angra dos Reis Onde ele estava Vai para Goiânia De Goiânia Ele vem para Brasília E entra na Embaixada De carro De carro De toda forma Toda Ali depois tem Você estava lembrando Agora há pouco Um travesseirinho Ou seja Recebe o Carlos Bolsonaro Lá Então Ali ele estava Buscando um refúgio Não há dúvida O que é que acontece A nota Da Primeira nota Da defesa Foi tão sem credibilidade Parecia um alto de fé Tem que acreditar Aqui nessa historinha Da carochinha Que aí Incomodou a Polícia Federal E incomodou O Supremo Tribunal Federal Não tinha outra opção Vem cá e justifica Aí vem agora Uma justificativa Um pouco mais crível Do ponto de vista Assim Não de Que o bolso Bolsonaro foi lá Para fazer reunião Com autoridades Em pleno carnaval Porque a Hungria Ia parar Para falar com Bolsonaro Aqui em pleno carnaval Não é isso Que está mais falando Da defesa Que era a história anterior A história atual É o seguinte Olha Não havia necessidade Realmente Não havia necessidade Ele não ia ser preso Já tinha prendido Passaporte Então é essa história Que está sendo contada Que é Ela é real O que a defesa Não conta É da paranoia Do medo Do pavor Que tomou conta Do Bolsonaro É rapaz Se foi procurar Embaixada Com certeza Ele estava com medo De ser preso Isso aí é nítido E passar dois dias Passou dois dias Quando saiu E com certeza Assistindo televisão Para saber das notícias É o Supremo O Supremo Vai analisar Mas não Para os políticos E as pessoas Que fazem Os análises Não é bom Prender Bolsonaro Agora Cometer erros Que a Lava Jato Cometeu Deixa juntar Provas aí Deixa juntar Provas e provas Ou então Deixa o homem solto Se não tem Algo de gravíssimo Para prender ele Deixa o homem solto Para ele começar A fazer Visitar aí O Brasil Onde ele vai E você sabe Que ele tem mesmo Muitos fãs Meu amigo Alexandre Da Funerária Um abraço Para você aí Na cidade de Morada Nova Tudo bem por aí? Está chovendo? Meu amigo Alexandre Da Funerária Francinete Américo Tudo bem aí No Espinho Francinete Eurenice Nunes Dilma Medeiros Pessoal Roberto Lima Está todo mundo por aqui Chico Brau Um abraço Para você O homem da Vendo umas bolachas Lá O Chico Brau Né Umas bolachas Uns biscoitos Tem lá no Fernando Do Frigorífico Um abraço Chico Brau Pessoal aí da Ilha De Santa Terezinha Rapaz Grande Amigos e amigas Que ali tem Uma amiga Marluce Seu marido Marcos Que entrega O botijão de gás Nacional gás O Pitita Maura Um abraço a vocês Aninha Leudim Lá no Recanto do Lazer Seu Heron Paulinho Isso rapaz O Bodó Grande Bodó É pedreiro Abraço para você Estamos aqui Em mais uma edição Do Jornal Da Educadora Neste 28 de março Caso Daniel Alves Alô Dona Maria Um abraço Para a senhora aí Vai comer um peixinho Amanhã Né Dona Maria É de mar É liete Vai comer um peixinho Conzido É frito As opções Conzido Frito Ou assado Prefere qual Se ele montei Conzido Frito Ou assado O importante é ter Né Acho que eu vou entrar Na sardinha Se não me deram os peixes Que prometeram Né isso Uma hora e 17 minutos Trazer aqui o caso Daniel Alves Teve que se apresentar A corte lá Porque Semana Santa Né isso É fechado os fóruns A justiça Também Da Europa E ele tem que se apresentar Todas as sextas-feiras Mas Ele teve que ir hoje Amanhã É feriado Em todo Quase todo Planeta Uma hora e 17 minutos Matéria na tela Para você Antes de sair da cadeia Em liberdade provisória Daniel Alves Se apresentou Pela primeira vez A justiça espanhola O ex-jogador Condenado por estupro Foi visto hoje Entrando no Tribunal Superior Da Justiça da Catalunha A ida dele Gente Ao tribunal É uma das medidas Que ele vai ter de cumprir Para continuar Fora da cadeia Dez idas ao tribunal Equivalem a Um dia de prisão Cumprido Além dessa medida Daniel Alves Teve de entregar Os passaportes E não pode Se aproximar Muito menos Falar com a vítima Ele foi condenado A quatro anos e meio De prisão Por estuprar Uma mulher Em uma boate Na Espanha Ele cumpriu Quatorze meses E foi liberado Na segunda-feira Depois de pagar Com a ajuda Dos parças Uma fiança De um milhão De euros Mais de cinco milhões Cinco milhões Perdão De reais Cinco milhões e meio Cinco milhões e meio Em nome de Braga Frios e Bebidas Já comprou Seu vinho Ainda não Pois vá lá Rapaz No Braga Frios e Bebidas O depósito show Do centro De limoeiro Do norte Aí você não vai Tomar vinho não Vai não Mas lá tem Todos os tipos De bebidas Quentes Geladas Tem também O refrigerante Tem a pitulinha Refrigerante De um litro Dois litros Tem um gelo Você leva logo O cooler Botão energético Tá aí É rapaz Tem um energético Você coloca logo O gelo E a bebida Que você vai tomar Nesse feriadão Vai pro sítio Vai pra passagem Molhada Braga Frios e Bebidas Vai pra onde? Pra barragem Braga Frios e Bebidas Vai pro deck Braga Frios e Bebidas Eu vou lá Pra canafista Pro meu amigo Baiano E mais Braga Frios e Bebidas Um abraço Diego Braga É pra você Que gosta aí De tomar Sua manguaçazinha Seu vinho No Braga Frios e Bebidas Chegou Tá lá Esperando Por você Atacadão Das águas E gás A gente toma Sabe qual? A límpida Agora se você Quer outros tipos De água Atacadão Das águas E gás Tem Liga pra lá Liga pra lá Sal qual é o número Vai lá Anota aí Salva Salva 9801 0023 9801 0023 Atacadão Das águas E gás Em Nimueiro Do Norte Tá show Fizeram uma reforma Fizeram uma reforma Tatiana Adriana Reformou Tá a coisa mais linda Do mundo As atendentes As coisas mais lindas Do Brasil Lá no atacadão Das águas E gás E os funcionários Coisas mais lindas Também Todo mundo É todo mundo Muito bonito O povo lindo Do atacadão Das águas E gás Em Há dias Se eu não me engano Há 40 dias Há 21 dias Que não tem notícias Dos foragidos Há 21 dias Que não tem mais Notícias Se passou Pela alguma fazenda Pela algum sítio Os cachorros Perderam O faro Os cachorros Não conseguem mais Ninguém vê Esses homens E a gente Traz a matéria Agora É Globo News Aí é É Parceria Globo News Com a gente Na tela Pois é Essa informação Repassada pelo Ministério da Justiça É que a operação Entra agora Em uma nova fase Por isso Que a decisão De não renovar A permanência Da Força Nacional Que está presente aqui Desde o mês passado No mês de fevereiro Quando a fuga aconteceu A gente está aqui No local Que serve Inclusive De apoio Para a Força Nacional As viaturas Estão aqui Cerca de 20 viaturas Vieram Para fazer Esse reforço Da segurança Essas buscas Pelos detentos Agora Nesse momento A gente tem 14 viaturas aqui Ou seja Pelo menos 6 Estão em campo Aí nesses trabalhos Mas como eu falei O Ministério da Justiça Decidiu não Estender a permanência Da Força Nacional Essa informação Foi confirmada Pela Secretaria Nacional De Políticas Penais A Senapem E esse reforço Da Força Nacional Chegou inclusive A ser prorrogado No último dia 20 de março Ele se estendeu Por mais 10 dias E esse prazo Termina amanhã Dia 29 de março Sexta-feira Então a Força Nacional Deve deixar aí Esse trabalho de buscas Como eu falei O Ministério da Justiça Informou que agora A operação Entra numa nova fase Que vai contar Com o apoio Das polícias locais Como a Polícia Militar Polícia Civil Polícia Judiciária E esse trabalho De buscas em campo Na mata Que a gente costumava ver Desde o início da fuga E também bloqueios Nas rodovias Não deve mais acontecer A coordenação Da operação Fica com a Polícia Federal Que deve continuar O trabalho De inteligência O trabalho De inteligência Que vai ficar aí Com o recolhimento Das forças nacionais Lá No Rio Grande do Norte Lá não Bem aí 720 quilômetros De Mossoró Daqui pra lá Então bem pertinho Aí Cidade de Mossoró Baraúna Ainda é mais perto ainda Olha Posso comer carne Ou ovo Na sexta-feira santa Veja o que recomenda A igreja católica Considerada Considerada Uma das datas Mais importantes Para o cristianismo A sexta-feira santa Celebrada Em 2024 Nesta sexta-feira Dia 29 Relembra A crucificação De Jesus No dia Chama aqui Rapaz Olha a internet Tá Travando Relembra a crucificação De Jesus No dia Milhões de fiéis Ao redor do mundo Participam De uma série De tradições Como Forma de honrar O sacrifício De Jesus O paroco Do santuário Nossa Senhora De Fátima Em Fortaleza O padre Ivan De Souza Explica que Durante a sexta-feira santa Os fiéis Devem realizar Apenas três refeições Ao longo do dia Café da manhã Almoço E janta Tá aí Café da manhã Almoço E janta Quem quiser dobrar O café da manhã Quem quiser dobrar O almoço Para esperar a janta Aí você fica A sua A sua Disposição É isso Então tá aí Mais informação Chegando aqui Sérgio Monteiro Diário do Nordeste Presidente Lula Visitará O Ceará Em abril Anuncia Que é humano O presidente Da república Participará De um ato Próximo Às obras Da ferrovia Transnordestina Como também Mais informação Chegando Diário do Nordeste Bolsonaro pediu A Alexandre de Moraes Liberação De passaporte Para viajar Israel Disse colunista Junto à petição Foi anexado Um convite Assinado Pelo primeiro Ministro De Israel Benjamin Netanyahu Se for Não volta mais não Você acha Que a Alexandre de Moraes Vai liberar? Hein Chico Brau Você acha Que a Alexandre de Moraes Vai liberar? Eu acredito Que não Eu acredito Que não É rapaz Alice Alice A hora 13 horas E 25 minutos Repita 13 horas E 25 minutos E a você Que está aí Ainda Obrigado Por ter Ficado Com essa paciência Nos escutando Até agora Amanhã Tem programação Do Jornal da Educadora A gente volta Sábado Com Arnaldo Freita Às 11 horas Eu entro Às 12 e meia Com o Jornal da Educadora E trazendo as últimas Informações Da semana E claro Juntamente com Célio Monteiro Júcio Maia Marcos Maurício Gilberto Malagueta E Chá Deve voltar Na segunda-feira Aqui Apresentando Nosso âncora principal Pois é Então Não tendo mais nada Tratado É claro Encerrado Mais essa edição Do Jornal da Educadora Fique com Deus E um abraço Virtual Uau